Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que todo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele parece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu e quem não quer mais você Porra, esqueça meu rosto, meu nome, estacata e siga seu rumo Não consigo compreender Porra, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo? Posso ver Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que ao final pra esquecer você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu e quem não quer mais você Porra, esqueça meu rosto, meu nome, estacata e siga seu rumo Não consigo compreender Porra, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo? Está mentindo? Está mentindo? Posso ver Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que ao final pra esquecer você tem experiência Porra, esqueça meu rosto, meu nome, estacata e siga seu rumo Não consigo compreender Porra, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Porra, esqueça meu rosto, meu nome, estacata e siga seu rumo Está mentindo? Posso ver Porra, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Porra, esqueça meu rosto, meu amor Porra, esqueça meus olhos, meu amor